Porque Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Boventura diria a Ele que não faria Ou falaria e não confirmaria Prepara para receber A tua vitória hoje vai acontecer O Senhor falou, o Senhor cumpriu Não existe mais impedimento pra você Prepara o teu coração Tem resposta de milagre na tua direção Apesar do choro, apesar da dor Deus te usa nessa terra e te faz vencedor Você é um soldado que foi preparado para vencer O campo do teu treino Foi lá no deserto com o teu Deus Vescendo os gigantes, vencendo o pecado No choro, no preço, no clamor Soldado bem treinado, você foi aprovado Recebe a glória do Senhor Prepara para receber A tua vitória hoje vai acontecer O Senhor falou, o Senhor cumpriu Não existe mais impedimento pra você Prepara o teu coração Tem resposta de milagre na tua direção Apesar do choro, apesar da dor Deus te usa nessa terra e te faz vencedor Hoje tem resposta, hoje tem milagre Hoje tem renovo e transformação Tem anjo de guerra destruindo tudo Um grande exército com a espada na mão Todas as muralhas vão cair ao chão Toda enfermidade vai se dissipar O coração duro, o coração por hoje vai se quebrar Na presença dele o grande Jeová Prepara para receber A tua vitória hoje vai acontecer O Senhor falou, o Senhor cumpriu Não existe mais impedimento pra você Prepara o teu coração Tem resposta de milagre na tua direção Apesar do teu coração Apesar do choro, apesar da dor Deus te usa Deus te usa, Deus te usa Prepara para receber A tua vitória hoje vai acontecer O Senhor falou, o Senhor cumpriu Não existe mais impedimento pra você Prepara o teu coração Tem resposta de milagre na tua direção Apesar do teu coração Apesar do teu coração Apesar do choro, apesar da dor Deus te usa nessa quente e faz vencedor Vencedor, vencedor Você é vencedor Mais que vencedor Amém Amém